E o quadro Mil Nomes de Maria traz hoje o título de Nossa Senhora da Saúde. Para entender a devoção à Nossa Senhora da Saúde, é preciso entender a realidade da Europa do século XVI. A peste negra assolou o continente. Os portugueses sentiram a necessidade de se colocar em oração. Por isso, organizaram várias missas e procissões com a imagem de Nossa Senhora. Certo dia, enquanto os coveiros abriam uma cova para enterrar mais uma vítima da peste, foi encontrada uma pequena imagem da Virgem Maria. Diante disso, todos começaram a rezar e fazer procissões pedindo o fim da peste. No ano seguinte, as mortes foram diminuindo até acabarem. A partir de 1570, em todos os anos é comemorado o Dia da Santa, que acabou com a peste em Portugal. Essa devoção, então, se expandiu para a Espanha e por toda a Europa. E Nossa Senhora é lembrada e venerada com este nome há quase 450 anos. Na cidade de São Paulo, existe a Igreja de Nossa Senhora da Saúde. A paróquia recebeu uma imagem da santa vinda de Portugal. E todo dia, 15 de agosto, é celebrada a festa em honra à Nossa Senhora da Saúde. E chega o momento de rezarmos para que Nossa Senhora da Saúde continue protegendo a todos nós. Ó Senhora da Saúde, a vossa proteção recorremos à Senhora. Ó Santa Mãe de Deus, Consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades. E livrai-nos sempre de todos os perigos e das doenças. Que Nossa Senhora continue sempre intercedendo pela saúde sua e de sua família. Legenda Adriana Zanotto